Seja bem-vindo a melhor aula de ondas que você vai ver hoje! Uma onda nada mais é que uma perturbação que se propaga no meio onde foi gerada. E tudo pode começar com a propagação de apenas um pulso, como este que estamos vendo na corda. Se esta perturbação acontecer periodicamente, estamos falando de uma onda periódica. Uma onda possui algumas características físicas muito importantes. O ponto mais alto da oscilação chamamos de crista, enquanto o ponto mais baixo chamamos de vale. Amplitude é a medida da distância da crista ou do vale até o ponto de equilíbrio, até o meio da oscilação. E finalmente, a medida de uma onda completa, ou melhor dizendo, a distância entre dois pontos que oscilam em fase, é chamada de comprimento de onda. Agora que você já foi laçado por esta aula, não é hora de desistir. Vamos falar sobre a frequência. Quando contamos o número de oscilações por unidade de tempo, temos a frequência, que é medida em oscilações por segundo, unidade conhecida como hertz. Até agora, todas as ondas que vimos são transversais, isto é, a direção da propagação é perpendicular à da oscilação. Como nem todas as ondas são assim, é preciso que você observe uma onda longitudinal, isto é, aquela onde a direção da propagação é a mesma da oscilação. A onda sonora, por exemplo, se propaga desta forma. E para finalizar, na superfície da água podemos observar ondas bidimensionais, além delas terem as frentes de ondas circulares e concêntricas. Curtiu este conteúdo? Então siga a gente para dar aquela força!